Música Felizmente, estamos criando esse debate extremamente positivo para todos vocês, mas devemos ter alguns pontos difíceis, ficarmos alerta. Está marcada uma reunião para o final da semana, mas que a qualquer momento a polícia pode ir lá e querer desocupar esses casos, pegar vocês de lado. Pensando nesse sentido, peço à secretária Cisa, que envia um requerimento para o juiz que deferiu esta ação de desapropriação, e retirada de todos vocês, que ele possa voltar atrás nesse momento. E o prefeito que mais prometeu casa, que mais chantageou a população de Iguatu, está aí chegando hoje, estourando, estourando nas mãos do prefeito Adelino. Mas aí foi que plantaram para colher hoje. Estas casas estão com dois anos que é para aprontar. Dois anos. Não é dois dias, não é dois meses. E hoje está nessa situação que está. Por que não aprontaram essas casas antes? Por que não fizeram a licitação com as empresas antes? No decorrer de alguns anos do nosso município, tinha um grupo que quer trazer as casas, e dizem que tem outro grupo que não permitiu trazer as casas. Mas já se voltou dez anos. E é por isso que a população se alimentou disso, vereador Edson. De que havia uma expectativa de receber estas casas, até porque muitos deles foram inscritos. E havia uma expectativa. E por isso que, através dessa expectativa, se gerou todo esse problema. Agora é lamentável, da forma que o município, não propriamente a Coelho, nem a polícia se vinha a agir, mas ao município que tratou de uma forma tão indiferente a população pobre. Falta remédio nos povos. Quem está errado? O governo do Estado. E você não vê a posição chegar e bater no governo do Estado. Está faltando remédio. Pela no governo do Estado. Será que é só o prefeito que é errado? É não. É isso que eu digo. É a coisa melhor do mundo, é o esclarecimento. Para a pessoa que não entende, ficar sabendo. Nós temos que lutar por vocês. Nós temos que lutar por mais casa para aquele povo. Porque eu sei, eu sei que eles precisam. As pessoas também que estavam inscritas naquelas casas, precisam também. Mas isso daí, nós temos que lutar, conversar com o prefeito e conseguir. É isso aí, eu sei.